Olá novamente, você já deve ter percebido que os tipos escalares fundamentais, como char, int, bool, doble, string, esses tipos não são suficientes para representar todo tipo de informação. Isso fica mais claro ainda quando você tem uma grande quantidade de informações ou quando você tem várias informações que são relacionadas entre si. Pense, por exemplo, em um algoritmo que precisa representar todas as notas de avaliações dos alunos matriculados em uma disciplina. Como representar essas notas? A solução para esse problema é utilizar os tipos fundamentais escalares, mas com eles construir estruturas de dados mais complexas. Vamos pegar um exemplo relativamente simples. Um professor que quer calcular a média de notas e sua sala tem cinco alunos. Ok, eu posso representar a nota de cada aluno como uma variável. No exemplo, usamos variáveis de aluno 1, aluno 2 até aluno 5. Na sequência, a gente lê as variáveis e calcula a média. Esse tipo de código funciona, ele resolve o problema, mas ele não é o mais adequado. É difícil manter esse código. Para entender isso, imagine que você agora não tem mais 5, mais 10. Não vai ficar um código legível e vai ser muito fácil você se enganar e fazer um erro. Pense então que você tenha 20 alunos, que é bastante comum. Chega uma hora do algoritmo que você vai cometer um erro de digitação ou de copiar e colar e, em vez de colocar aluno 1, aluno 2, você repete aluno 1 duas vezes. Então, esta é uma solução problemática. Quando se tem uma escala maior, imagine se tem alunos, por exemplo, é impraticável você usar uma variável diferente para cada aluno, porque isso aumenta bastante a chance de você produzir algum erro. Em algum momento, você vai escrever incorretamente o nome de uma das variáveis. Para resolvermos isso, nós precisamos de tipos mais complexos, que são criados a partir dos tipos básicos e que por isso recebem o nome de tipos derivados. Entre os tipos derivados, temos, por exemplo, os tipos enumerados, os arranjos, as matrizes, os registros. Temos também as classes, quando a linguagem suporta orientação a objetos. Nas nossas próximas videoaulas, iremos abordar tipos enumerados e, na sequência, os vetores. Aguardo vocês.